O chefe de gabinete recebeu na Casa Rosada o prefeito da cidade de Buenos Aires, Maurício Macri, e o governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli. Jorge Capitanich disse que é preciso pensar em um modelo de país federal, integrado e com inclusão. A presidenta se reuniu com a nova ministra da Segurança, Maria Cecília Rodrigues. O Ministério do Planejamento enviou ajuda aos municípios afetados pela tempestade da segunda-feira. 30 deputados eleitos para a Câmara da cidade de Buenos Aires prestaram juramento para mandato até 2017. Os deputados nacionais eleitos em outubro tomam posse amanhã e Julián Domingues será reeleito presidente da Câmara. Foram condenados os agentes da ditadura Santiago Riveros e Reinaldo Mignone pelo sequestro e desaparecimento de Roberto Quieto e apropriação de duas crianças, hoje netos recuperados. O ministro do Interior anunciou que o Passaporte Express poderá ser feito em Aeroparque, Mendoza e Córdoba. A Argentina vai participar com cinco filmes do Festival de Cinema de Havana. Lanús enfrenta amanhã a Ponte Preta no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.